Olá, prazer, tudo bem querido? Nossa, adorei esse garoto. Tudo bom? Tudo bem? Que porra é essa, Michael? Calma. Parou. Essa é a hóspede nova. Respeito, hein? Vem cá, é verdade que nas Arábias o homem tem várias mulheres? Meu sonho. Perdeu a noção do rito, garoto. Você não sabe o que é esse maluco? É que era meu sonho desde criança, ser uma alibabá. Alibabão, né? Vem cá, você não tem uma entrevista de emprego? Tenho, eu já tô indo. Beijo, tchau. Tchau você também, viu? Tchau, querido. Já vou indo, mas hoje tá voltando. Tá ótimo, adorei esse garoto, gente. Ô, mascarada iraquiana. Tem olho verde, tá se achando. Fez aquela operação no Panamá, tá se achando. Jéssica! Não liga não, dona Jo. Tô adorando ser pivô de briga de casal. É inédito pra mim. Aqui, pulmada, deixa eu falar um negócio. Por favor. É o quê? Simba safari? Misericórdia, pai. O que que é isso aqui na minha frente? Tá se achando que que é a mulher mais linda do sete véu? Meu amor, pra eu ficar linda, não é sete véu, tem que ter setecentos. Tem que jogar soterrar de véu pra eu ficar bonita. Você não tá entendendo. Gostou do vídeo? Quer rir ainda mais? Então clica nesse botão e se inscreve no canal. Aí você vai ficar sabendo sempre que entrar vídeo novo comigo, com o Paulo Gustavo, com a Samantha Schmutz, com esse elenco todo maravilhoso do Multishow e do Vai Que Cola. Agora, quer uma dica? Assiste esse vídeo aqui, ó. E esse aqui de baixo também. E esse aqui, e esse, e esse, e esse, e esse. E todos os vídeos se jogam, vem!